A galinha legorne é uma raça poedeira italiana originária da região da Toscana classificada no grupo mediterrâneo Chamada de Livorno ou Livornese na Itália ficou mundialmente conhecida por legorne depois que os americanos importaram e aperfeiçoaram a raça O nome deriva da cidade portuária de Livorno, legorne em inglês de onde as aves partiram para a América do Norte em 1828 Séculos atrás, as galinhas legorne já eram criadas por agricultores da zona rural da Toscana Acredita-se que as cores originais eram marrom e branco Os primeiros exemplares importados pelos americanos eram na cor marrom, brown essa variedade conhecida como perdiz aqui no Brasil Depois de algum aperfeiçoamento da raça que incluía a criação de uma variedade conquista de rosas nos Estados Unidos o legorne branco venceu uma exposição em Nova York em 1868 e os legornes foram finalmente enviados para o Reino Unido por volta de 1870 Foi admitida no padrão de perfeição americano em 1874 em três variedades perdiz, a marrom, branca e preta Os ingleses não gostaram do corpo pequeno do frango legorne e o cruzaram com a minorca para dar uma estrutura mais robusta mas como uma raça de duplo propósito Apesar disso, a galinha legorne continua sendo uma árvore fina não muito adequada para corte Das variedades reconhecidas a legorne branca de crista simples é mais popular que todas as outras juntas A principal produtora de ovos do mundo coloca ovos brancos e é mantida em grande número na Inglaterra, Canadá, Austrália e Estados Unidos Existem linhagens industriais e de exposições Na Alemanha, a raça é chamada de Italiana São muitas variedades padronizadas da raça legorne e isso de acordo com o padrão de cada país Dez variedades de cores são reconhecidas na Itália onde o padrão da raça Livorno é recente e lá eles tentam manter a aparência do frango legorne antigo O padrão americano reconhece 17 variedades e o padrão inglês reconhece 12 variedades sendo a legorne inglesa a maior de todas As variedades mais comuns são branca, marrom claro e marrom escuro as que chamamos de perdiz preto e prata Outras variedades raras são vermelho colúmbia tesouro buff buff colúmbia barrado splash pile e Isabela A galinha legorne tem o corpo basicamente fino e inclinado e com o peito arredondado A cauda é exuberante principalmente nos galos face, crista e barbelas vermelhas olhos alaranjados e orelhas brancas pés e pernas amarelos assim como a pele A crista é simples e grande chegando a cair para o lado nas galinhas Mas algumas variedades com crista de rosas foram criadas especificamente nos Estados Unidos para lidar com os invernos rigorosos As grandes cristas simples tipo serra não eram párias para os invernos rigorosos dos estados do norte Os galos podem pesar até 4 quilos e as galinhas 3 quilos dependendo do padrão Os padrões inglês e americanos são muito diferentes Algumas pessoas as consideram raças diferentes com o mesmo nome Na Itália França e Alemanha os padrões são semelhantes Como já falei os exemplares ingleses são maiores e os galos chegam a medir 80 centímetros as galinhas 70 centímetros Também existe a versão anã Nela os machos pesam cerca de 1 quilo e as fêmeas ficam em torno de 900 gramas Os pequeninos são mais dóceis que os grandes A galinha legorne tem como principal utilidade a produção de ovos botando em média cerca de 250 ovos por ano mas dependendo da linhagem uma galinha pode botar 300 ovos num bom ano Tem uma conversão alimentar excelente consumindo pouca ração A legorne americana é a mais produtiva foi ela que recebeu o apelido de rainha dos ovos É uma raça de crescimento rápido maturidade precoce se sai muito bem em confinamento aliás é muito criada em gaiolas na indústria avícola e também é base para o desenvolvimento de muitas raças híbridas de postura também é recomendada para melhoramento genético de plantel caipira Galinhas legorne são conhecidas por serem muito ativas e independentes como toda galinha adoram uma área livre para forragear por serem barulhentas não são indicadas para quintais urbanos É raro uma galinha legorne chocar por isso é bom que você tenha uma chocadeira ou uma galinha de outra raça para incubar os ovos Enfim mais uma raça apresentada no canal espero que vocês tenham gostado do vídeo em breve trarei outro interessante um abraço a todos e fiquem com Deus tchau